Olá meninas, tudo bem? Hoje a gente tá aqui pra fazer o nosso vídeo de comprinhas. Adoro! Gente, por que a gente é tão viciada assim em maquiagem? Me conta. Nossa senhora, só esse mês foi uma loucura. Mas vamos lá que eu vou mostrar tudo pra vocês hoje que eu comprei esse mês. Aproveitei que eu tava toda já produzida, elaborada, no tutorial que eu fiz o tutorial de carnaval pra vocês e falei, já vou aproveitar pra gravar esse vídeo pra elas. Então vamos lá. Bom, pra pele, o que eu comprei esse mês? Eu fui na MAC, aqui em Ribeirão, e me acabei. Ai gente, toda vez que eu vou lá é uma tristeza. Eu quero morrer. Eu não, a fatura do meu cartão de crédito depois, né? Mas vamos lá. Eu comprei a Matmaster, essa base da MAC. Logo, logo eu vou fazer review pra vocês de tudo, falando tudo sobre todos esses produtos que eu vou mostrar. Certo? Eu comprei ela porque ela tem filtro solar 15 e é uma cobertura média, assim. A minha cor é 1.5. Gostei muito dela, tô adorando. Logo, logo eu falo pra ela de vocês. Eu falo pra vocês sobre ela. Outra base que eu comprei também é a Studio Sculpt. Gente, eu fui na loja e apaixonei nessa base. Apaixonei. Tô ainda descobrindo ela, vou fazer review também, porque eu quero testar mais ela pra poder comparar direitinho pra vocês. Eu quero, como ela é de alta cobertura, eu quero comparar ela com a Studio Fix. Daí eu vou fazer um vídeo mostrando a diferença das duas pra vocês. Mas eu tô gostando muito, ela tem uma cobertura super boa, eu tô com ela hoje. Ela tem uma cobertura excelente. Ela deixa um aspecto diferente na pele, mas eu vou contar pra vocês no review. A minha cor é NC20. Outras coisinhas da MAC que eu comprei foi esse corretivo, Studio Finish Concealer, que na minha cor é NW25. E eu não sei se eu amo ou odeio ele ainda, sabia? Porque ele tem uma cobertura excelente, mas eu achei que ele acumula um pouquinho. Mas eu tô testando, ainda tô vendo se eu gosto realmente dele. Ele é muito bom, mas comparado com o Prolongue Wear, da MAC também, eu acho que ele acumula um pouquinho aqui debaixo dos olhos, nas linhas de expressão. Mas não sei, tô testando diferentes jeitos de aplicar também, pra ver se não é uma concepção falsa que eu tenho. Mas eu volto pra vocês, contando tudo sobre ele. Comprei também esse batom que eu fiz review já pra vocês. Nude, da MAC. É o Japanese Maple. Acho que fala assim. Gente, é lindo esse batom. Vou fazer um swatch dele aqui pra vocês, rapidinho. Apesar de que eu já fiz review dele no blog. Não sei se a iluminação vai estar muito boa, porque eu tô gravando hoje na sala, meninas. Mas acho que vai dar pra vocês verem. Como era só comprinhas, não me preocupei tanto. E a iluminação aqui não tá muito adequada. Desculpa. Bom, vamos lá. O que mais batom que eu comprei? Eu comprei dois baratinhos. Esse da Dylos, que é o que eu tô hoje, agora. Eu amei esse batom, gente. Amei, amei, amei. Vou passar ele aqui pra vocês verem. Eu... Eu amei. Ele é mate, da linha mate da Dylos. A cor é cupcake. Cupcake. Acho que minha câmera não foca. Mas, enfim. A cor é cupcake, 06. Lindo, lindo, lindo. Ele é super gostoso na boca. Tem review também que a gente fez dessa linha da mate da Dylos, que é uma linha que ela... As cores delas têm como inspiração os batons da MAC. Então é super legal. Vale super a pena. Pra quem não quer investir num batom mais caro, vale super a pena. Isso daqui eu paguei R$8,00, gente. É baratinho. E muito bom. Falando dos preços, o batom da MAC eu paguei em torno de R$80,00 e poucos reais. Depois eu deixo aqui embaixo pra vocês tudo direitinho. Eu posto lá no blog. Essa base aqui, em torno de R$164,00. Cara, já... Mas compensa, gente. Compensa muito. Porque é o que eu falo. Produtos pra preparação da pele compensa a gente investir numas marcas melhores. Porque faz toda a diferença. Essa daqui eu não lembro. Na Matte Master. Eu acho que eu paguei em torno de R$140,00. Alguma coisa assim. E o estudo finish, R$80,00 e poucos. Prosseguindo. Então, comprei esse batom aqui da Vult também. Ele é na cor 27. 27? É, cor 27. Também tô amando. Vou fazer swatch aqui pra vocês do lado do outro. É esse daqui. Tô amando. Então, muito legal. Muito gostoso de passar. Dura. A duração dele é boa. E a cor é linda. Bom, o que mais? Comprei outra colossal. Porque a minha tá acabando. Nem tirei ainda da embalagem. Paguei R$20,90. Essa máscara é tudo na nossa vida. Tudo. Eu amo muito essa máscara. O que mais? Comprei hoje também. Vou pegar aqui. Alguns cílios postiços. De marcas diferentes. Esse é da Impala. Não sei se é bom. Não provei. R$7,90. Baratinho. Eu paguei. E não tem nenhuma numeração. Eu vou ver direitinho aqui na caixa. Depois eu coloco pra vocês também. Comprei esses outros dois da ProArt. Que um diz que é alonga e aumenta o volume. Esse daqui. E esse daqui dá um volume médio. E comprei esse também. Que é o que eu tô nessa make aqui. De carnaval. Super extravagante. Cílios postiços. Alongamento intenso. Da ProArt também. Esses cílios. Esse daqui eu paguei, como eu falei pra vocês, R$7,90. E os da ProArt eu paguei R$11,95. Em todos. Isso. Bom, o que mais que eu comprei? Comprei esses lencinhos de remover maquiagem. Da Nivea. Que eu fiz review aqui no blog já pra vocês. Gente, isso daqui é a salvação do meu dia a dia. Vou te falar. É verdade. Porque sabe aquele dia que você chega e tá super com preguiça de tirar maquiagem? Então, ele manda super bem. Removeu toda a minha maquiagem. Perfeita. Até o rímel. Só rímel à prova d'água. Que ele, tipo, não é muito eficiente. Daí vale o demaquilante. Mas é excelente pra nossa correria do dia a dia. Bom, vamos lá que eu já tô falando demais, né? O que mais que eu comprei? Comprei blushes da Vult. Que eu já fiz review no blog também. Comprei na cor 5, na cor 6. E comprei uma outra cor também. Só que, gente, caiu no chão. Espatifou. Espatifou. Quebrou inteirinho. Joguei fora. Mas, assim, são excelentes. Super pigmentados. Eu amei. Só que tem que tomar muito cuidado. Porque se ele cai, ele esfarela inteirinho. Ó. Esse daqui é a cor 05. É super bonitinho. E o outro é na cor 06. Ó. Não sei se vai dar pra ver direitinho. Esse daqui, ó. É mais bronze, assim. Mais marronzinho. Puxado com marrom. Comprei sombras da Vult também. São baratinhas. E eu comprei pra testar. Comprei essa verdinha. Que é só 34. Comprei essa daqui. Que é a 21. Ó. Uma clarinha de iluminar. Comprei essa amarelinha que eu usei, inclusive, nesse tutorial. Que é a 33. Comprei também essa roxinha que eu usei nesse tutorial também. Que é a 31. E comprei mais também. 32. Que é uma outra verdinha. Azul. Verde. Não sei. E comprei essa daqui. Marronzinha também. Que é a 24. Bom. Que mais. Que mais. Que mais. Que mais. Que mais. Ah. Comprei na MAC também. O Foodline. Da Black Track. Black Track. Isso mesmo. O delineador em gel. Da MAC. Gente. É excelente. Eu não tinha testado ele ainda. E me apaixonei nele. É muito bom. Muito bom. Muito bom. Uma dica que o pessoal da loja me deu. É deixar ele de cabecinha pra baixo. Assim. Com a bundinha pra cima. Que é pra ajudar a não ressecar. Que mais. Comprei pigmentos. Da Dylos também. Vários pigmentos. Me joguei nos pigmentos. Comprei esse daqui. Que é a número 4. Que é um perolado. Comprei um bem rosa. Que a gente usou nesse tutorial também. Que é a 02. Comprei. 38. Que é um roxinho. Esse. São os pigmentos da Dylos Pro. Comprei também. O amarelinho. Que é o número 8. O verde. Que é o número 18. Um azulzinho piscina. Que eu achei lindo. Gente. A coisa mais linda do mundo. Esse daqui. É o 32. E um azul super forte. também. Que é o número 34. Adorei esses pigmentos. Tem ótima fixação. Amei. 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 Tem esse daqui também. Ficou pra trás. É o número 2. Que é um branquinho. Bem branquinho. É bom pra iluminar o cantinho. Enfim. Outra coisa que eu comprei também. Foi esse cremezinho aqui. De vitamina E. Barro Minas. Nunca ouvi falar meninas. Power Trat. Mas. O que que acontece. Tá escrito aqui. Cabelos difíceis de crescer. Tá aí o meu problema. Exatamente isso. Meu cabelo era enorme. 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 Sempre foi fininho e pouco. Mas ele era enorme. E não sei por que. Parou de crescer. Quebrou. Tive que cortar aqui. E não cresce mais o bendito. Eu usei Mega Hair por muito tempo. Mas tava destruindo muito meu cabelo. Tava quebrando demais ele aqui assim embaixo. Daí eu parei de usar. Daí eu fui hoje na perfumaria. E me falaram que isso daqui é bom. Comprei. Vou testar. Depois eu falo pra vocês. Outras coisinhas que eu comprei. Foram esses glitters. Da Dylos também. O verde. Na cor verde mesmo. Não tem número. O roxinho. E o rosa. Que eu usei também. Nesse tutorial de hoje. Bom. Outras comprinhas que eu fiz. Foi com a Lu. Depois eu posso deixar o contato dela aqui. A fanpage dela do Face. Aqui embaixo. Pra quem quiser. Ela é excelente. É uma graça. Super. Me atendeu super bem. Mandou minhas coisas certinhas. Embabadinhas. Tudo bem bonitinho. E eu comprei com ela. O jumbos preto da NYX. O jumbos branco da LA. Aqui. Um glitter. Um delineador em glitter. Da NYX também. Que gente. Eu achei um luxo. Ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Gente. É lindo. Lindo, lindo, lindo demais. Dá conta? Olha que lindo. Comprei esse delineador. Comprei a colinha. Duo. Pra colar cílios puxiços. Que essa vem com o aplicador. E faz uma diferença absurda. O aplicador. E eu comprei, gente. Meu mimo. A grande paixão da minha vida no momento. A Naked Space aqui. Ai, gente. Ela é linda. Linda, linda, linda. É um mimo. Vocês não tem noção. É tudo. Ela vem aqui nessa caixinha. Certo. Aqui com... Mostrando as cores aqui atrás. E ela pequenininha, gente. Cabe na bolsa. Coisa mais linda do mundo. E assim. Tipo, super coringa. Pra todas as horas. Ó. Ó a bagunça da casa. Gente. Cores super básica. Vou fazer um swatch aqui pra vocês. Deixa eu fazer assim. Rapidinho. Mas eu quero fazer um review só dela. Essa cor aqui. É a Venus. Ó. Essa é a Fox. Essa é a segunda cor. É bem, tipo, creme, assim. Essa é Os. W-O-S. Não sei como pronuncia. Que essa daqui... Essa daqui é um... Tipo, um caramelozinho. Essa daqui é um pastel. Essa daqui é um pouco mais rosada. Daí tem a Naked 2. Não tem mais dedo, gente. A Naked 2. Que é um marronzinho claro. A Faint. Acho que é assim que pronuncia. Que é um marronzinho mais escuro. E a Crave. Que é um preto opaco. Super pigmentado. Gente, olha a pigmentação dessa paleta. É coisa de noito. Amei. Amei, amei, amei. Só pra vocês terem uma ideia. Comparada com a mamãe dela. Olha o tamanzinho. Da Naked 1. Olha o tamanzinho da Naked Basic. Aqui, ó. Cabe na palma da minha mão. Ou seja, excelente pra gente levar na bolsa. E dá pra fazer make pro dia. Make pra noite. Um, lógico. Um make super básico, né. Com neutro. Não necessariamente básico. Pode ser dramático. Mas neutro, né. Com cores neutras. Ela é excelente, meninas. Super recomendo. Quem quiser comprar, se joga nela. Porque vale muito a pena. Bom, meninas. Acho que foi isso de comprinhas. Ah! E eu ganhei da Lu também. De brinde. Por ter feito a comprinha com ela. Esse pincel de esfumar da Macrylan. Obrigada, Lu. Eu amei. Muito bom. Tava precisando de um pincelzinho de esfumar. E já usei ele hoje pra fazer esse tutorial. Muito obrigada, Lu. Beijo pra você. Então, meninas. É isso. Espero que vocês tenham gostado das comprinhas. Vou fazer review de tudo pra vocês. Em breve. Aqui no blog. Alguma dúvida, sugestão. Manda pra mim. Se inscreve. Quem não é inscrito. Se inscreve aqui no blog. Aqui embaixo do YouTube. Aqui. Aqui. Não sei onde que tá. Se você gostou. Clique em joinha. Pra ajudar a gente a divulgar o vídeo. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí Obrigado.